E aí rapaziada, sejam a todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Pra quem não me conhece, sou o Rony Vlogs Antes de mais nada, eu quero pedir você aí do outro lado Pra deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal E ativar o sininho de notificações Pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Gostaram muito do último vídeo, cortando alguns status do WhatsApp E dessa vez, vou trazer algumas publicações do Facebook Pra gente reagir junto aqui Se você já gostou da ideia, já deixa o seu like Pode soltar a fininha Bom gente, como eu falei pra vocês Eu tô começando aqui, né? Uma perda de tempo Perfil aqui Por que o Facebook acabou? Não sei Não sei o porquê o Facebook acabou Mas eu, por exemplo, eu tô ainda no mundo do Facebook também, gente Eu tô no Baleia Azul Da MDS Eu quero é mais que você se foda Fala pra fazer o WhatsApp Preso e procurado Caralho, o maluco é brabo Curtiu ainda, deu KKK Ah, não, véi Hoje o bandido está muito ousado nas redes sociais Na vontade de treinar, nós apaga a mãe KKKKK Jules Osho Me ajuda aqui, pô É cada pérola que a gente encontra no Facebook É cada pérola Primeiramente, você é linda E por segundo, me adiciona no grupo? Ué Oi, obrigada Que grupo? Da sua família Mas você já é Sou? Você é como o irmão pra mim E a vontade de chorar é inevitável Depois dessa eu excluí o meu Facebook João Vitor Quem é esse senhor? Os autores Parece muito com a Karol Conká, mano Qualquer coisa me bota no paredão Oi, tenho uma pergunta pra te fazer Olá, diga Você faz faculdade de direito, né? Sim, sim Se uma coisa de outra pessoa tá na minha casa Eu posso tacar Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Eu acho que sim, cara Ah, o cigarro a palha e a cabezinha Por isso, eu só compro aquele que dá câncer Dá licença Cigarro da câncer Que absurdo, cara Oi, oi Mora onde? Na minha casa Nossa, nossa não Minha Reverse comunismo Comunismo aqui não, cara É minha casa, não nossa Meu velho, pai Amanhã minha amiga vai vir aqui Casa Que amiga A Sara Que passou Ah, não Que absurdo Chama meu pau de vergonha E toma vergonha na... É, gostei Gostei Foi criativo Parecia eu quando era novo Vim cara de bolacha Até hoje eu tenho Pensando que eu desisti na primeira facada Né amor Cinco anos e onze meses juntos Fé nas malucas Caralho, velho Agora entendi porque a música volta a Rita, né Quem fumou o primeiro beck no mundo? Adão e Eva Óbvio Ou tu acha mesmo que uma cobra Chega de vídeo Chega, 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 chega Chega de Facebook por hoje Chega Mano, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtirem mais conteúdos desse naipe Já vai deixando aí seu like Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Comenta aí muitos comentários Deixa seus comentários aí Até o próximo vídeo do nosso canal Falou família Fiquem com Deus E tamo junto É nóis Beijos 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 Obrigado.